Atenção a Portugal, ainda com o perigo a rondar a baliza. Atenção a Portugal, ainda com o perigo a rondar a baliza. Atenção a Portugal, ainda com o perigo a rondar a baliza. Atenção a Portugal, ainda com o perigo a rondar a baliza. Atenção a Portugal, ainda com o perigo a rondar a baliza. Atenção a Portugal, ainda com o perigo a rondar a baliza.